O avô do Lucas Souza, que foi o ex-namorido da Jojo Tadinho, faleceu, gente, passou dessa pra melhor. E o Lucas tá ali chorando, mas o incrível, gente, é vocês verem aí ele se posicionando na frente da câmera pra chorar. Até pra isso, gente, agora tem que... liga a câmera, fica em frente e começa a chorar, né? Pra fazer drama ali, tudo por like, né? Onde que já se viu? Vai chorar a morte de um anti-querido? Não precisa ficar chorando na frente das câmeras, né? Pode até contar o que aconteceu, mas não precisa ficar se posicionando ali pra chorar, né? Na frente das câmeras pra ganhar ibope, ganhar curtido. Vamos acompanhar aí o Lucas Souza, ele esteve também na fazenda e também deu o maior rolo com ele lá. E ele é o ex da Jojo, é mais conhecido como o ex-marido namorido da Jojo Tadinho. Então vamos ver o vídeo, deixa teu like, comenta muito, compartilha e até o próximo vídeo. Um grande abraço! Gente, pra quem não sabe, hoje, meu avô morreu, e aí? Ai, eu tô um pouco mal. Eu queria estar lá em Curitiba, mas... Não vai dar tempo, deixa teu tempo. Não vai dar tempo. E aí? Não vai dar tempo. E aí? Obrigado.